Continua Porra! Ah tá, pra você que tinha parado o vídeo, continua a partida Caralho, tinha ficado puto Morgana, lá vem a Morgana Vestiu uma bola azul ali, tá vindo com os caras Eita porra, quase pega Lá vem Luan Lá vai Luan, Luan farmando sempre de boa ali Com os homens da corrente Creio eu que os homens da corrente deu um stun com essa porra aí Eu acho, ou é dano, não sei Força Vão indo pra torre Formação rolando solta Piu Piu ali escolhendo o item, mas os itens do LoL mudou Piu Piu Escolha sabiamente, vale uma coca Que a sua honra Olha aí, o pessoal vai farmando Farmando Luan todo mundo, olha Luan tem dash Boneco tem dash, Luan batendo na torre Ferozmente E bate na torre Carlinhos também pegando seligold Lá vem a equipe do amor Vou pra tela do Piu Piu Lá vem a equipe do amor Piu 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 já foi recebido com abre alas ali Pisou no negócio Lá vem Piu 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 com o negócio na mão Lá vai Piu De novo Piu Piu recebeu muito dano Morgana muito chata E o Iago jogando rola Primeira rola Carlinhos Carlinhos ousadia e alegria Lá vem o Carlinhos Carlinhos ousadia e alegria Tomou Tomou Olha flechou E agora Pegou Atenção Flechou de volta E agora Puta Eita Luan Fui buscar aqui É Arriscou Luan avisa Não quiseram ouvir É agora Carlinhos já joga A poça de lama ali da Morgana Carlinhos tá calado Senão que o jogo tá sério Só vai Luan A base Agora puxou Atenção E vai Luan Eita porra É x1 agora É x1 agora É x1 agora Esse filme eu já vi hein É Carlinhos versus Iago Luan Justamente Buscou embaixo da torre Buscou embaixo da torre o Piu Piu A única vez que o Piu Piu foi buscado foi de carro pra ir trabalhar Foi buscado embaixo da torre Agora é Iago Eita Agora é o momento É Iago versus Carlinhos x1 Iago joga bomba Carlinhos rir Carlinhos se abriu Eu estou escutando o barulho da coca Ô jogou tá bomba Ai ai Se pegar tá morto A Morgana tá pegando dano O Iago joga outro Iago se lembra Eles jogaram você na gorinha Iago Na cabeça do Iago claro Continua a partida Não assiste Isso aí ele é acostumado A tela vive cinza Voltou Lá vem Iago Vai farmando Morreu Sem jaz Olha aí 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 Ei morto não fala Morto não fala Continua a partida Calma Piu Piu Você tá estressado Já perdeu Continua a partida Iago salve Piu Piu Lá vai Iago com as bombinhas Eita Carlinho Caralho E o Carlinho O Iago tá agressivo Esse boneco aí Esse boneco aí é um boneco bom Vai Iago Joga bombinha Carlinho tá com algumas batadas de mente Que ele tá rindo Vai farmando Só pra deixar bem claro Você lá debaixo da torre Que nem da última vez Eita Tá muito tranquilo Provocação Vou voltar aqui pra tela do Iago Iago tranquilo Sereno Iago é um jogador Que não se abala de forma nenhuma Aí tá dançando em volta do amigo Jogou uma bomba ali Aquela tranquilidade do Iago de sempre Piu Piu e Luan assistindo atonicamente Porque tá valendo uma coca Eu e Aparecido só esperando o resultado 11 minutos de partida Lá vai Carlinho vai batendo na torre Tá nível 7 Web do gado A gente quer que mude pra Carlinho né Ó Sonho da galera aí que mude pra Carlinho né A galera pede Clama Cadê o Iago O Iago tá meio longe Cadê o Iago Tá fazendo uma oração Cadê o Vou voltar pro Iago aqui Boa tentativa Viago Ó o Iago Lá vai Iago Lá vai Iago Não deu pra estourar? Iago jogou a bomba Não deu Volta Iago Iago farmando Eu tentei Pegar vocês dois Vai ouvir o Lucas louco mulher Continua o jogo Não aguento Carlinho não Continua o jogo Iago vai farmando de boa Carlinho acho que voltou o barco Tá comprando item ali tranquilamente Iago vai ganhar um gold agora aí na torre ó Tranquilidade do Iago Aquele cliquezinho maroto Tranquilo 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 Piu Piu atônito Aguardando quem sabe jogar mais uma Luan também Daquele jeito né Aguardando aí Opa Piu Piu tomou um daninho ali Não sei do que foi Acho que foi dorminho É o Piu Piu não Iago Desculpa eu fico confundindo né Os dois são um só Na verdade é essa Volta aqui pro Carlinho Carlinho clica Carlinho cuidado que esse mouse falha tá Não quero dar spoiler não Pra depois Opa Carlinho Virou uma bola azul Meu amigo Olha Então deixa ele meio estranho esse boneco Tudo bem Carlinho vai Carlinho vai farmando O time ali vai conversando O Piu Piu já tá chupando dele Opa É agora É agora Carlinho foi Eita É agora Que isso É agora É porrada É negócio Puta que Puta que foi debaixo da Olha O Carlinho Vai 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 Carlinho Foi embaixo Carlinho aprumou a xereba Olha Seu Iago agora É Até pareceu que ele sabe jogar né tu viu Barreira Barreira O Iago agora foi Quirúrgico Escapou Escapou da pomba Isso aqui tem um problema Qual é o problema A rola não entra soma vir Acabou a zone Carlinho vai batendo Ganhar aquele gold Tranquilo E a Tá indo pra lá eu acho Ei Fazer Iago ajuda o time Como Dar gold pro time Como Dar gold pro time Porra Claro que dá Carlinho por favor Piu Piu não faça nada Piu Piu o Luan não tá fazendo nada Não faça nada Alguém fala pra ele que ele já morreu Não atrapalhe o x1 Por favor Eu tô só andando no mapa Por favor Piu Piu não faça nada Por favor Piu Piu É o Luan tá só Por favor Fica só andando no mapa Continuar partindo Os dois vão se enfrentando Olha Eita porra Carlinho Carlinho tranquilo Sem monte de tranquilo Iago mais tranquilo ainda Carlinho foi embaixo Um Carlinho Ó E Carlinho recebeu a pomba Deixou a dele Deu mais uma Carlinho Tá querendo a vitória Tá querendo tudo Lá vai Iago Iago joga uma bombinha Joga a outra Esse boneco do Iago é chato Pra caralho Opa prendeu Olha Olha Errou Que isso carlinho Jogou pra puta que pariu A tua skill caralho Que tela ruim do caralho Eu vou pra tela do Iago Meu Deus do céu Iago O Carlinho é péssimo de predict Puta que pariu Ei Segunda tabela lá dos caras Segunda tabela dos caras É o meu ovo Continua a partida Iago aqui sempre tranquilo né Vou narrar mais baixo aqui perto do Iago Que Iago pode Iago tá tranquilo Quando fica perto dele fica tranquilo também É eu tenho que ficar tranquilo né Porque eu posso atrapalhar o jogo dele Ó O Iago vai jogando as bombinhas O Iago morando embaixo da toa Que ele não é beijo Vixi Ziggs não acerta uma Morgano acertou todas Aí ó Acertei Do chão né Se tu vai errar o chão é sacanagem Provocações Farpas entre os jogadores Chamou o carrinho de tatu Só mira o chão Lá vai Carlinho Carlinho Lança um negócio Um jogado pra caralho no chão Lá vai Carlinho Ei Carlinho quer jogar Ô Carlinho errou Ô Carlinho errou Olha só O Iago Não é problema A pruma pica Iago Olha o Iago mandou emote É Carlinho essa coca De perto mano De perto é sacanagem errada Você não compreende a mente de um preto Eu entendi Ah vou velho Lá vai Carlinho Olha embaixo Olha Olha Puta 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 que aquilo é tua Mas não dá Mas não dá A barra de cara vai cair em breve Aviso logo O jogo tá tranquilo Por enquanto Iago tá com Luan eu vou pra baixo e eu mato logo ele O Luan tá preocupado Vai pra baixo Vai pra baixo Vai pra baixo Vai pra baixo Um Rêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê